Já de volta com o Giro do Boi, a hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural direito agrário. Na semana passada, o advogado Pedro Puccini falou sobre o porte de arma de fogo na propriedade rural. Disse que a lei vale para todo o perímetro da fazenda e, além do dono, o arrendatário também tem direito. Hoje o assunto é compliance, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. Na visão jurídica, o compliance é tão importante que garante segurança e transparência do processo produtivo, tanto para clientes como para fornecedores. Vamos entender melhor a importância do compliance? Saudações, Pedro Puccini. Saudações, Giro do Boi, saudações direito agrário. Pois é, palavra estrangeira, mas aplicação na legislação brasileira, aplicação no dia a dia do produtor, compliance. Então, o que é o compliance? Qual é a visão jurídica que nós temos disso? Porque o compliance não são só leis, mas um eixo do compliance é a legislação afinal. O que é isso? Do que nós estamos falando? Bom, primeiro, sabemos aí que é o conhecimento, não por outro motivo. Estamos aqui no quadro direito agrário trazendo conhecimento, conteúdo. É o conhecimento que vai trazer melhorias no desempenho dos negócios. Na empresa ou no imóvel rural não é diferente. É o conhecimento que vai trazer credibilidade ao seu negócio, ao seu produto. É o conhecimento que vai trazer redução de custos, avaliação de riscos, satisfação de consumidores. E a motivação dos colaboradores. Bom, e aí os programas de compliance, no Brasil, eles ganharam força porque atualmente o consumidor exige maior transparência nos processos. Exige saber no agronegócio se esse produto passou por uma cadeia produtiva que cumpre a legislação. Bom, nos Estados Unidos esse tipo de situação já existe desde o século XX. Dar maior transparência aos processos que existem dentro de empresas. E assim segurança para os seus fornecedores, clientes, etc. Então, como o consumidor passa a exigir isso agora também do agro, sob o ponto de vista ambiental, social e outras situações, nós temos aí o compliance presente no dia a dia do produtor. Então, temos um marco inicial do compliance no Brasil como sendo o 2013, quando veio a lei anticorrupção, que fala que a falta de observação à legislação pode levar apenas a penalidades como multas, como também o impedimento de participar de licitações, etc. Quando uma empresa, seja ela rural ou não, ela acaba por utilizar de algumas artimanhas, como, vou citar um exemplo do agro, a compra de insumos fora do Brasil, comprar um defensivo não regulamentado pela legislação brasileira. Então, isso acaba ferindo a legislação brasileira e interfere em toda uma cadeia produtiva aí, né? E não por outro motivo, no dia 7 de abril de 2017, o Ministério da Agricultura e Pecuária instituiu o programa AgroMais, né? E nesse programa AgroMais, ele dá uma ênfase no compliance, ele certifica empresas que cumprem alguns requisitos, dentre eles, os requisitos legais. E o enfoque que esse programa AgroMais dá são três. É o anticorrupção, sustentabilidade e trabalhista. Vejam que, nesses dois últimos, a legislação está diretamente ligada, já que no enfoque sustentabilidade, o que garante a certificação? É não ter multas e infrações cometidas, autuações feitas pelo IBAMA com relação a crimes ambientais, ao descumprimento da legislação ambiental, né? E nisso nós já comentamos em alguns outros quadros, o que fazer em casos de multas ambientais, que eu convido vocês a assistirem aos quadros passados no nosso YouTube, o canal Rural Direito Agrário. E no enfoque trabalhista, a questão do trabalho escravo também. A propriedade rural hoje, a empresa rural, não pode ter inscrita naquela lista do trabalho sujo, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, o papel das consultorias jurídicas hoje no Compliance é fundamental, já que é necessário garantir que propriedades rurais e que empresas rurais estejam em conformidade com toda a legislação, principalmente ambiental e trabalhista. E aí nós conseguimos acessar novos nichos de mercado, conseguimos acessar certificação de produtos e traçar novas estratégias, né? Para aquilo que está sendo comercializado. Então, identificar não conformidades dentro de uma propriedade, dentro de uma empresa rural é fundamental, né? E isso vai acabar permitindo melhor avaliação dos riscos, prevenir ilícitos, capacitar toda a sua equipe, capacitar toda a sua forma de gestão, melhorar a forma de gestão que está sendo feita no agro. Hoje, finalizo aqui com uma frase que eu gosto de dizer, que hoje uma fazenda não é mais apenas uma fazenda, é uma verdadeira empresa rural, né? Então, está aí o tema de hoje, Compliance. Saudações e até a próxima. Grande Pedro Puccini, até a próxima. Ó, pessoal, ainda se tratando de Compliance, para quem não sabe, a Friboi Brasil já há muitos anos atende às exigências nacional e internacional de transparência do processo produtivo, uma garantia e segurança para os clientes, fornecedores e consumidores. Este folder aqui resume a exigência da companhia para que você seja um parceiro, para que você consiga vender a sua boiada para o frigorífico. Não constar na lista de áreas embargadas pelo Ibama, não constar na lista de trabalho escravo, não ter desmatamento ilegal a partir de outubro de 2009, não estar em unidades de conservação em terras indígenas e, desde maio de 2016, a Friboi deixou de comprar gado de pecuaristas que não fizeram o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Este é o compromisso socioambiental da empresa e uma exigência do Departamento de Compliance. No próximo bloco, eu sigo para o Mato Grosso, vamos para o Vale dos Arinos em Juara. Até já, pessoal!